Vem aí! Dia de louvor em comemoração aos 40 anos de sacerdócio do Padre Alberto Gambarini. Dia 9 de dezembro, das 8 da manhã às 17 horas, no Ginásio de Esportes de Itapecerica na Serra. Presenças já confirmadas. Padre Marcelo Rossi, Padre Marcos Roberto, Tony Allison e muito mais. A sua presença será o meu melhor presente. Olá! Com toda certeza, neste momento, do coração de Jesus misericordioso, está jorrando a graça que você tanto necessita para a sua vida, com a ternura da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres. Colocando nas mãos da nossa Mãezinha do Céu as nossas necessidades para que ela interceda por nós, levante a sua mão e reze comigo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Eu quero que você conheça o nosso canal Encontro com Cristo no YouTube. Inscreva-se, clique no sininho para receber sempre o aviso das nossas novidades. Jesus misericordioso, disse a Santa Faustina, a tua alma adquire uma beleza singular quando medita sobre a minha paixão. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. A palavra de Deus nos ensina uma realidade estupenda. Deus nos criou com a capacidade de sorrir para a vida. Em outras palavras, o Filho de Deus tem que ser capaz de sorrir. Parece algo infantil, mas uma fé triste não alcança resultados. Em Provérbios 17, 22, lemos, Coração alegre, bom remédio, um espírito abatido seca os ossos. Para o cristão, a alegria também é importante, porque Jesus disse que a alegria dele estaria em nós, para que pudéssemos experimentar a presença dele, viva, real, nos acompanhando. Ele quer encher nosso coração com a alegria dele. Sim, ele quer que experimentemos sua alegria em tudo o que nós fazemos. A alegria depende grandemente da maneira como nós vemos a vida. Assim, se você precisa de ajuda para recuperar o senso de humor, Peça a Deus para lhe mostrar o lado engraçado da vida hoje, ao invés de ficar olhando somente para o lado negativo. Não hesite em rir quando subitamente sentir-se alegre. Você rapidamente descobrirá que a alegria é contagiante. Sim, meu querido e minha querida, é com a alegria que nós vivemos a cada dia o amor de Deus. Deus maravilhoso e Deus bendito, em nome de Jesus, dá a cada um destes teus filhos, pela luz do Espírito Santo, esta alegria contagiante, para que seja mais forte do que toda tristeza e desânimo. Amém. Creia, o Senhor está te dando a alegria para este novo dia. E domingo, às 17 horas, estarei esperando você, aqui na Rede Vida, com o nosso programa Encontro com Cristo. Fique comigo. Eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso, pela grande glória de poder servir ao seu altar, porque é um privilégio, não que vem por causa de mim, mas é um privilégio por causa da sua infinita bondade. Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que tem tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus. Para cada problema, dou uma orientação, indico o tratamento, uma oração, a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema. Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus, que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, na Saraiva e também na Cultura ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus para mudar a sua vida. Padre Alberto, estou escrevendo esta carta para lhe dizer que estou muito feliz por uma graça alcançada. Desde 2006, eu vinha lutando, rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres e acompanhando suas orações. Eu pedia todos os dias pelo meu filho para que ele fosse libertado das drogas que usava há 10 anos. Foi um período muito difícil, que só conseguir ter esta força com a ajuda do programa Encontro com Cristo e com suas orações, Padre. Já faz mais de seis meses que meu filho não usa mais nenhum tipo de droga ou bebida alcoólica. Ele foi resgatado por Deus. Padre, agradeço por suas palavras e orações. Deus o abençoe muito. Este testemunho mostra o efeito da pregação da palavra. Por isso, a sua colaboração é importante. Estamos salvando vidas. Ajude a manter no ar o programa Encontro com Cristo. Associe-se. É muito fácil. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em Faça a Sua Doação. Entre para a nossa família. A bênção da água, com Padre Alberto Gambarini. Quantas pessoas não acreditam na existência do demônio? Porém, ele é real e ele age tentando nos afastar de Deus. Quero hoje rezar por você para que o Deus Todo-Poderoso afaste da sua vida se existir todo o malefício, como promete Jesus em Marcos 16, 17. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias nesta intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou pedir que o Deus Todo-Poderoso abençoe esta água que você vai beber e você também vai aspergir em sua casa e outros lugares para afastar toda a influência do mal. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu peço a tua bênção sobre esta água para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a libertação se existir de todo e qualquer malefício e onde ela for aspergida também se levante todo o mal. Amém. Beba um pouco desta água e depois faça a aspersão no lugar aonde você está. Receba a bênção contra os malefícios que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres afaste da sua vida todos os malefícios em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Um cristão precisa conhecer mais a Sagrada Escritura. Porém, muitos têm dificuldade de entender o livro de Apocalipse, pois nele há muitas figuras de linguagem, imagens e símbolos. Percebendo isso, o Padre Alberto Gambarini escreveu o livro Ao Vencedor para que você entenda melhor a profundidade, a beleza e a atualidade das mensagens deixadas para as sete igrejas do Apocalipse. O Espírito Santo, através desse livro, irá te despertar, animar a sua fé e apontar o caminho para que você possa crescer segundo a vontade do Senhor. Encontre motivação para ser totalmente de Deus pelas mensagens reveladas ao apóstolo João. Adquira o livro Ao Vencedor Mensagens às Sete Igrejas do Apocalipse No site lojaencontrocomcristo.com.br Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias O que é o seu dia? Venha com Cristo Sem contar Não possa dar palavra que lhe desperta Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Legenda Adriana Zanotto